Tá chegando galerinha, tá chegando, dia 29 de julho, mais conhecido também como a próxima quinta-feira, teremos a noite mágica do NBA Draft 2021, onde são selecionados os jogadores vindos do colégio, do basquete universitário, da G League, do exterior, enfim, você sabe que aqui no LiveBasket.br você tem a cobertura completa desse evento, antes, durante e depois, por que não, com a projeção de como fica a liga com as escolhas, com as trocas, nesse draft de 2021 que tem alguns nomes como grandes destaques, né, Cade Cunningham, Jalen Suggs, Evan Mobley, mas, mas, tem um cara que literalmente pode escrever o seu nome na história do esporte assim que for selecionado nesse draft. Estou falando dele, Nemias Ketá, o português que, se de fato for escolhido, vai ser o primeiro jogador do seu país, de Portugal, a entrar na NBA. Então, no vídeo especial de hoje, nós vamos contar um pouquinho da história desse cara e, é lógico, fazer uma análise de como ele pode se encaixar na NBA. Se liga aí! Nemias Esdras Barbosa Ketá. Esse é o nome da fera, jogador português que atua como pivô, tem 2,11 metros, 109 quilos e 22 aninhos. Ele nasceu no dia 13 de julho de 1999, ou seja, acabou de completar os seus 22 anos. Ele é natural da cidade portuguesa de Barreiro, que fica no distrito de Setúbal e Tei, mais ou menos 63, 64 mil habitantes. Ele é filho de pais guineenses, ou seja, que nasceram em Guiné-Bissau, um país da África Ocidental que faz fronteira ao norte com o Senegal, ao sul com a Guiné. Aula de Geografia aqui, amigo, tá pensando o quê? Ele chega pro draft de 2021, tendo passado pela Universidade de Utah State. Mas, antes de contar como foi essa passagem dele pelo basquete universitário dos Estados Unidos, nós vamos falar como essa história começou lá em Portugal. Assim como muita gente em Portugal, no Brasil, no mundo inteiro, Nemeas Ketá curtia outro esporte quando era criança. Ele gostava mesmo da bola nos pés e não nas mãos. Ele curtia futebol quando era um garotinho. Essa história dele passar do futebol pro basquete só acontece quando ele tem 10 anos de idade. ou seja, se ele nasceu em 1999, a gente tá falando do ano de 2009. Ano que um outro português, muito famoso, por sinal, com a bola nos pés, fazia história numa das maiores transferências dos últimos tempos. Cristiano Ronaldo saía do Manchester United pra defender as cores do Real Madrid na Espanha, do galáctico Real Madrid na Espanha. Mas, nesse mesmo tempo, Nemeas Ketá acompanhava sua irmã num teste, numa peneira no barreirense. Um teste, uma peneira de basquete. E aí ele viu, curtiu, se animou e entrou de vez no basquete. Ele inicia, portanto, sua trajetória nas quadras de basquete, nas categorias de base, no juvenil ali e tudo mais, do clube barreirense e depois vai pro Benfica. E na temporada 2017-2018, ele faz dois jogos na Liga Portuguesa de Basquete, defendendo as cores do Benfica e se despede no dia 31 de agosto, rumo aos Estados Unidos. Outra história bem interessante também, que fala um pouquinho da trajetória, do início dessa trajetória do Nemeas Ketá, que ele contou também em entrevistas aos jornais portugueses, é que ele não se destacava no basquete. Apesar da altura, os outros miúdos, como chamam lá em Portugal, os outros garotos eram melhores, mais habilidosos, mais talentosos. E ele ainda tinha muita dificuldade ficando, muitas vezes, descanteio, do banco de reservas e tudo mais. Demorou um pouquinho pra ele engrenar no basquete, mas também, quando engrenou, a gente tá vendo aí o resultado. Outra coisa legal que ele conta, é que ele tinha que caminhar 45 minutos pra chegar no treino. É mole? Já chegava aquecido, né? Uma amostra da evolução dele desde quando chegou no basquete dos Estados Unidos, são as médias, né? Na temporada que ele chega, 2018-2019, 35 jogos pela Universidade de Utah State e 11,8 pontos por jogo. Depois, temporada 2019-2020, 22 partidas e 13 pontos de média por jogo. E temporada 2020-2021, são 29 partidas e quase 15 pontos de média por jogo. 14,8. Ele que saiu da Universidade de Utah State pra se preparar pro NBA Draft Combine, aquele evento que acontece antes do draft, né? Que a galera reúne os principais prospectos que estarão nessa listagem do draft pros times avaliarem já esses jogadores pra ter, de repente, já uma negociação e tudo mais. Ele participou do NBA Draft Combine que foi em Chicago e está na lista do draft, está elegível para o draft do dia 29. Ele já havia participado do NBA Draft Combine de 2019, estava na lista, mas tirou o seu nome do draft ali no estouro do cronômetro. Dessa vez, ele está lá, está confiante, está preparado e está no radar de várias equipes da NBA, inclusive dos dois maiores campeões, com 17 títulos, Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Aliás, nesse NBA Draft Combine já houve alteração na questão física de Nimes Ketá. Ele mediu 2,13 metros e 111 quilos. E nessa última temporada dele, no basquete universitário, ele se tornou o primeiro jogador desde Anthony Davis, a ter como médias, a ter de média, pelo menos 9,5 rebotes por jogo, 2,9 desarmes e um roubo de bola. E para entender um pouquinho mais do jogo de Ketão, como é conhecido o nosso glorioso Neemias Ketá, o jogador que pode fazer história, sendo o primeiro português de fato a atuar por uma equipe da NBA, eu trouxe aqui dois convidados especiais, porque eu não sei vocês, mas eu conheço dois caras que entendem demais quando o assunto é prospecto da NBA. Então, senhoras e senhores, com vocês, Leonardo Sasso, o pequeno notável, e ele, Rodrigo Lazzarini. Que homem! Fala, Neto! Um abraço para ti nesse vídeo especial sobre o português Neemias Ketá. Falando um pouquinho das características da Neemias Ketá, o cara que deve ser o primeiro português selecionado para o draft da NBA para jogar na NBA, claro. A gente está falando de um cara que é muito forte no garrafão, já explicou muito bem o pivô de Utah State, que teve temporadas muito boas pelo time dos EGs na Mountain West, na conferência que não é tão boa, mas é uma conferência, por exemplo, que tem San Diego State, time que revelou Kawhi Leonard ao mundo. O Neemias Ketá é um cara de muita força no garrafão, mas uma coisa me chama muita atenção no jogo dele, a capacidade de passar a bola. A gente não vê muito em pivôs tão fortes e tão altos como ele. Ele é um cara muito inteligente quando recebe de costas para a cesta. E no combine, onde ele se destacou muito, principalmente pela defesa, sendo um cara importante em rebotes defensivos, rebotes ofensivos, ele mostrou também um arremesso de três pontos e também um arremesso de média distância. Isso é cada vez mais comum nos pivôs da NBA. Então, quando a gente olha para o teto do Neemias Ketá, a gente está falando de um cara que pode sim ajudar muito com uma escolha de segunda rodada para qualquer time da NBA. Então, vale muito ficar de olho no que esse português pode fazer. Para mim, eu já estou cravando aqui, vai ser o primeiro português a jogar na NBA na história. Um abraço, Neto. Um abraço a todos os fãs do LiveBestall.br. Olá, olá, Netão, amigos. Vendo Live aqui. Seu vídeo especial, Neto. Eu sou muito fã. Todo domingão, eu acompanho, obviamente. E hoje, eu vim aqui para falar de Neemias Ketá, o português que você já está dando aula. Então, a gente sabe, você já falou, pode ser o primeiro, será o primeiro português a ser draftado. A gente recebe muito carinho da galera de Portugal e o pessoal fala, vamos falar do Ketá, fala do Ketá. A gente fala, ele vai ser o primeiro. Fiquem tranquilos, portugueses, nossos amigos. Neemias Ketá será draftado. O que a gente pode destacar aqui, Netão, é a parte de raciocínio. Um cara muito inteligente. O IQ, que a galera fala muito, é um diferencial do Neemias Ketá. É um protetor diário exímio. Você já destacou muito, eu tenho certeza disso. Um dos melhores defensores desse draft, Neemias Ketá. A mobilidade lateral dele, absurda. Eu não tenho dúvidas de que Neemias Ketá irá surpreender a todos nesse draft. E eu já falei, uma franquia que pegar ele no segundo round, tem grandes chances de se tornar um estilo do draft. Neemias Ketá, a galera está apostando muito nele, Netão. Quero só ver o que você, e Sacinho também, estão falando de Neemias Ketá. Ó, antes de eu ir embora, já sabe, hein, quem está aqui assistindo o vídeo especial do Netão de domingo, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque estamos chegando, hein. 30 mil inscritos até o dia 29 de julho, o dia do draft. Valeu, Netão. Beijo. Seguinte, galerinha. Dia 29 de julho. Anota aí para não esquecer próxima quinta-feira. Não quer anotar? Simples. Se você está inscrito no canal ainda, mas não ativou todas as notificações, é importante que você ative todas as notificações. Aí sempre quando a gente subir aqui um vídeo especial, break news, ou as nossas três lives diárias, você vai ser avisado, e aí não tem jeito de esquecer a notificação, vai pintar na tela do seu celular. Se você não está inscrito ainda, já se inscreve. E importante, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e vem com a gente. 29 de julho, quinta-feira, encontro marcado na noite mágica do NBA Draft 2021. A gente espera você. Valeu. Vocês deram show e eu ainda quero mais, hein? Quero 30 mil inscritos até a live do Draft, porque a gente tem uma surpresa, Leonardo Sassos. E a 29 de julho, aqui, nesse estúdio, a gente tem a live do Draft da NBA. Como sempre, dando show. E aí